Agora para Brasília, porque os deputados aprovaram mais, aprovaram, acabaram de aprovar a lei de diretor... Perdão, os senadores, foi para o plenário do Senado e os senadores acabaram de aprovar a lei de diretrizes orçamentárias para 2022. No meio da tarde foi aprovado na Câmara, o projeto foi para o Senado e acabou de ser aprovado neste momento. E a gente tem aí agora as felicitações, abraços, especialmente porque com a aprovação da LDO, claro, entre outros motivos, começa o recesso dos parlamentares. Quem está em Brasília, acompanhou essa votação, acompanhou todo esse dia de tramitação da LDO, é o nosso repórter Matias Brotero e é com ele que a gente conversa ao vivo. Matias, boa noite. Quais são as atualizações que você pode nos dar? Foi um tempo bastante curto para aprovação dessa lei de diretrizes orçamentárias, Márcio. Uma boa noite a você e a todos que nos acompanham. A produtora da CNN, Ana Rus, que também está acompanhando bem de perto, essa votação acaba de me confirmar, portanto, que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias foi aprovado por 40 votos a favor e 33 contra no Senado Federal. Essa proposta já tinha sido aprovada mais cedo na Comissão Mista de Orçamento e, posteriormente, no Plenário da Câmara dos Deputados. E com esse resultado haverá, sim, o recesso parlamentar entre os dias 18, essa é a previsão, até o dia 31 de julho. A LDO, a gente lembra, traz as metas do governo para o próximo ano, orientando, inclusive, como será a lei orçamentária anual, que deve ser colocada em análise já em agosto, portanto, no semestre que vem. O texto aprovado na Comissão e também na Câmara dos Deputados e agora no Senado Federal prevê aumento dos recursos destinados ao financiamento da campanha eleitoral de 2022. É um ponto bastante polêmico. O fundo eleitoral poderia chegar a R$ 5,7 bilhões, sendo que em 2018 o fundo teve R$ 2 bilhões. Uma diferença na casa dos bilhões, portanto. Houve tentativa de barrar esse aumento, tanto na Comissão como na Câmara dos Deputados, destaques, só que todas essas tentativas foram em vão. Outro ponto polêmico, pelo texto estão garantidas as emendas de relator geral, chamadas de RP9. Criado em 2019, esse mecanismo condicionava a liberação de recursos do governo a um aval prévio do deputado ou senador, que relatou a lei de diretrizes orçamentares. As polêmicas em torno dos orçamentos de 2020 e de 2021 giravam em torno do volume superior de emendas de relator geral do orçamento na comparação com as emendas dos demais parlamentares. Outro detalhe importante desse texto é de que dentre as previsões da LDO estão ali a realização do censo demográfico do IBGE, que inclusive terá as dotações poupadas de contingenciamento em 2022, após ter sido excluído do orçamento de 2021 por falta de recursos. Portanto, a proposta está aprovada e segue agora para a sanção presidencial. Obrigado, Marcio.